Pernambuco Cultural No ar, a música, as histórias e toda a riqueza da cultura pernambucana Eu quero dedicar essa música A uma das pessoas mais importantes da minha vida A minha avó, Yolanda Dantas Musa inspiradora de Zé Dantas, meu avô Pra quem ele escreveu tantas canções Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada de onde mora a letra I E diz que como a gacimba do rio que o verão secou Meus olhos chorou tanta mágoa que hoje sem água nem responde a dor Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada de onde mora a letra I E diz que como a gacimba do rio que o verão secou Meus olhos chorou tanta mágoa que hoje sem água nem responde a dor Vai diz que o amor fomega no meu coração Tal qual a fogueira nas noites de São João Que eu sofro por viver sem ela, tão longe dela só sei reclamar Pois vivo como um passarinho que longe do mim só pensa em voltar Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada de onde mora a letra I E diz que como a gacimba do rio que o verão secou Quero ouvir falar Deus quer Vai diz que o amor fomega no meu coração E o que? Tal qual a fogueira das noites de São João Que eu sofro por viver sem ela, tão longe dela só sei reclamar Pois vivo como um passarinho que longe do mim só pensa em voltar Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada de onde mora a letra I E diz que como a gacimba do rio que o verão secou Meus olhos choram tanta mágoa que hoje sem água nem responde a dor Vai diz que o amor fomega no meu coração Sai de onde mora a letra I Sai de onde mora a letra I E diz que como a gacimba do rio que o verão secou Que eu sofro por viver sem ela, tão longe dela só sei reclamar Pois vivo como um passarinho que longe do mim só pensa em voltar Estamos iniciando o Pernambuco Cultural dessa segunda semana de 2017 Com muita alegria em darmos continuidade a esse projeto de propagação da nossa cultura Eu sou o Rui Sarinho e no programa de hoje temos a honra de receber o secretário estadual de educação Fred Amâncio E a volta do amigo e apresentador oficial desse programa Um palco da nossa cultura pernambucana que é tão rica Ivan Ferraz E hoje o programa será um pouco diferente Porque Ivan, além do bate-papo com o secretário Vai também ser entrevistado e conversar com a gente Sobre essa grande mulher que foi Yolanda Dantas Esposa de Zé Dantas Que dedicou toda a sua vida a obra do grande compositor e parceiro de Luiz Gonzaga Ivan Ferraz foi amigo muito próximo de dona Yolanda Dona Yolanda inclusive era ouvinte diária do forró, verso e viola na rádio universitária FM E Ivan tem muitas histórias a contar dessa mulher fabulosa, verdadeira guardiã da memória e da obra musical do marido E por tabela também de toda a obra musical de Luiz Gonzaga, dos seus parceiros De toda uma cultura que a gente respira há muito tempo, né? Que veio de Luiz Gonzaga, que veio de Jackson do Pandeiro e de tantos outros aí geniais A gente começa conversando com o secretário de educação, Fred Amâncio Uma honra, prazer recebê-lo aqui no Pernambuco Cultural E a gente sabe que educação e cultura tem tudo a ver Prazer, Fred Olá Rui, olá Ivan É uma alegria estar participando aqui do Pernambuco Cultural E a gente poder falar sobre a cultura do estado de Pernambuco e falar sobre educação Duas coisas, como você disse, que andam sempre juntas Ivan, hoje você está diferente Hoje você, em vez de comandar, está sendo aqui entrevistado Você como grande amigo, né? Sempre me prestigiando, eu fico muito feliz com isso Até emocionado, está aqui ao lado o doutor Fred Amâncio Que é o secretário estadual de educação E como vocês afirmaram aí, a educação e cultura Já houve um tempo que era tudo misturado, né doutor Fred? É verdade Educação e cultura, né? Hoje as pastas são separadas É verdade Mas é um prazer enorme, especialmente nesse momento de muita saudade Dona Yolanda Dantas E estou aqui, as suas ordens, Rui, pra gente conversar Bom, vamos começar pela educação Um dos destaques e grande orgulho de nosso estado é a educação pública Secretário, qual a receita para esse resultado tão bom na nossa educação pública? Eu acredito que realmente o estado de Pernambuco tomou uma decisão Eu diria fortemente a partir de 2007 Com a chegada do nosso saudoso ex-governador Eduardo Campos De entrarmos num grande processo de transformação da educação do nosso estado Existiam sim investimentos importantes que foram feitos nos governos anteriores Como por exemplo no governo Jarbas Vasconcelos Mas eu acho que a partir da chegada do Eduardo Campos Iniciou-se realmente uma grandiosa transformação Um conjunto grande de projetos, de novos programas Foi implantado com o objetivo de que a gente pudesse efetivamente dar saltos Poder avançar na educação Era um momento muito difícil da educação do estado de Pernambuco Pernambuco, por exemplo, do ensino médio Que é a principal responsabilidade do governo do estado Na área de educação Pernambuco era o 21º lugar do Brasil Na área de educação estávamos entre os últimos lugares do Brasil Quando a gente falava de abandono escolar no ensino médio Pernambuco era o 26º, era o penúltimo lugar do Brasil Então a maior parte dos nossos estudantes Entravam, mas não concluíam o ensino médio Então era um quadro muito preocupante Então foi quando a gente resolveu se intensificar Um conjunto grande de projetos Para que a educação do estado pudesse avançar Dentro de um contexto muito difícil Porque a educação do Brasil há quase 20 anos Tem infelizmente muito poucos avanços Mas o estado tomou essa decisão estratégica Que era importante não apenas para beneficiar os jovens Sob o olhar social Mas da importância da educação Do ponto de vista de desenvolvimento Não existe nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido Sem ter uma educação forte, uma educação bem estruturada E aí foi iniciado um grandioso trabalho Que vem aí se sucedendo ao longo dos últimos anos Eu acompanhei de perto, assumi a Secretaria da Educação Ano passado, em 2015 Mas venho acompanhando e participando desse trabalho Eu diria mais fortemente desde 2012 Eu passei durante três anos como Secretário de Planejamento do Estado Em 2012, 2014 E realmente vinha visualizando esse trabalho Implantação de escolas em tempo integral Que virou um grande modelo para o país Pernambuco hoje tem a maior rede do Brasil De escolas em tempo integral E um conjunto outro de projetos O Pacto pela Educação Que fortalece o nosso trabalho mais próximo Da escola Para que a escola e os estudantes possam melhorar seus resultados E aí o Pernambuco foi melhorando seus resultados E cada vez mais chamando a atenção do Brasil E nessa última avaliação feita pelo Ministério da Educação A partir de um indicador chamado IDEB Que é um indicador da educação básica Que é uma avaliação que é feita a cada dois anos Pelo Ministério da Educação No ensino médio Pernambuco ficou em primeiro lugar do Brasil Empatado com o Estado de São Paulo Inclusive é importante dizer Que dos dez primeiros colocados do Brasil O único Estado pobre dessa lista É o Estado de Pernambuco No mais só tem Estados ricos do Brasil Então Pernambuco meio que mostrando Que quando a educação é colocada como prioridade Quando existe um trabalho Uma estratégia O envolvimento de todos Professores Diretores de escola Pais Estudantes É possível a gente avançar na educação Por falar nesses projetos A gente tem um Que é o Ganho Mundo Que a cada ano Vem passando por aprimoramento Incluindo modalidades Musical, esportivo Esse ano Quantos jovens vão ganhar o mundo? Já há uma meta para isso aí? Sim Na verdade o Ganho Mundo Foi um programa Que nasceu em 2012 Tendo como dois objetivos Propiciar para os nossos estudantes Da rede pública Uma experiência diferenciada Que pudesse Não apenas favorecer E transformar a vida desse estudante Mas que esse estudante Podesse também ser um fator de transformação Na sua escola Na sua família E na comunidade Onde ele tivesse inserido Então foi uma ideia Que foi concebida Pelo nosso ex-governador Eduardo Campos E o governador Paulo Câmara Vem dando continuidade ao programa Desde 2012 Nós estamos enviando Cerca de mil estudantes Para o exterior Nós hoje trabalhamos Com oito países Quatro países de língua inglesa Quatro países de língua espanhola No caso dos países De língua inglesa Estados Unidos Canadá Nova Zelândia E Austrália De língua espanhola Argentina Chile Uruguai E Espanha Então a gente seleciona Os estudantes Pelo seu desempenho Nas escolas Que é algo muito positivo Os estudantes perceberem Como que o seu próprio esforço Eles podem conquistar Coisas muito positivas E coisas muito boas Na vida O governador Paulo Câmara Foi muito corajoso No ano passado Porque é um programa Que praticamente Todas as despesas dele Passagem aérea O curso das famílias Que recebem esses estudantes No exterior O curso da escola Que é onde eles vão estudar Durante um semestre letivo Eles passam um semestre letivo No exterior Totalmente bancados Pelo governo do estado E foi muito corajoso Porque como a opatização São em dólar Então em 2014 O dólar era 2.2 a cotação E o ano passado Por exemplo O dólar foi para quase 4 reais A cotação Então foi um programa Quase que dobrou os custos Mas o governador Paulo Câmara Entendendo a importância Do programa Para os estudantes E para a educação do estado Ele manteve o programa Então não só Foram mantidos As mil vagas Todos os anos Como nós inauguramos Em 2015 Uma modalidade Chamada Ganha o Mundo Esportivo Que são para os nossos estudantes Que tem bom desempenho Na escola Mas também tem talento No esporte Então os estudantes Foram para o exterior Passar uma temporada No exterior Onde eles puderam Estudar em uma escola Desenvolver a sua língua E estudar em uma escola No exterior Mais especificamente No Canadá E eles puderam treinar Em grandes centros esportivos Talentosos em todas as regiões No interior todinho No estado Do litoral ao sertão E o que eles esperam Às vezes é só uma oportunidade Inclusive eles estão chegando Daqui a duas semanas Eles viajaram em setembro Estão chegando Daqui a duas semanas Nosso grupo de estudantes Do Ganha o Mundo Musical Eles ficaram estudando Numa escola de ensino médio No Canadá Num período E depois eles saíam Da escola Iam para um conservatório Na universidade canadense E Rui Nós temos estudantes Nós temos estudantes Não só do Recife Temos estudantes De São José do Egito De Araripina Enfim Do sertão Do agreste Da mata Do litoral Estudantes de todo o estado Participaram do programa E tem sido muito bonito Então a gente espera Em breve poder ampliar Porque tem muitos mais estudantes Talentosos esperando Mas a gente percebeu Agora que o programa Já está completando Quatro anos Já enviamos mais de Cinco mil estudantes Para fazer essa temporada De estudos no exterior Que o programa Não apenas mudava A perspectiva de vida Desses estudantes Mas ele também mudava A perspectiva de vida Da sua família Dos seus irmãos Da comunidade Onde eles estavam inseridos Às vezes de uma cidade inteira O estudante passava A ser orgulho da cidade Um ano retrasado Eu acompanhei um grupo A gente recebeu um convite E chamou a atenção Por exemplo Do Ministério da Educação Do Canadá O governo canadense Ficou muito impressionado Com o programa Nós percebemos E eu conheci Vários desses estudantes Muitos desses estudantes Nunca viram o mar Muitos são filhos De pais Que são Às vezes agricultores E são analfabetos E estão tendo a oportunidade De estudar no exterior E eles voltam Com uma nova Perspectiva de vida Eles não querem Apenas concluir Ensino médio Eles querem concluir Ensino médio Fazer universidade Fazer esposa de graduação Melhorar a comunidade Eles estão inseridos Então realmente É um grande Fator para contribuir A melhoria da educação Mas ao mesmo tempo Melhorar a vida Desses estudantes Da comunidade Onde eles estão inseridos Daqui a pouquinho Secretário Fred Amâncio A gente volta A conversar Sobre tanto O Ganho Mundo Como outros projetos E outras ações Da Secretaria De Educação E esse Ganho Mundo É especial A gente vê aqui Nossos repórteres Onde vai cobrir A ida E a volta Desses estudantes Isso é uma coisa Lindíssima Mas a gente vai terminar Ivan agora Com a música A gente abriu Com a letra I Que foi feita Em homenagem Depois no segundo bloco A gente vai conversar Sobre essa música Mas que música A gente encerra agora Esse primeiro bloco A gente ouve Vem Morena Porque foi a primeira música Zé Dante Gravada por Luiz Gonzaga Pronto Então vem Morena Vem Morena Vem Morena Vem Morena Vem Morena Vem Morena Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer No resculhigo Da sanfone Da que o sol raiar Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar No resculhigo Da sanfone Da que o sol raiar Quero ver tu requebrar No resculhigo Da sanfone Da que o sol raiar Esse teu fungado quente Bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Mas o véio fica moço E o coração de repente Bota o sangue arboroso Estamos apresentando Pernambuco Cultural Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural A todo mundo é do ofício Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Que vacia da piscio Sabia vem cá também A todo mundo é do ofício Seu, seu, seu Perguntando pro meu bem Seu, seu, seu Tendo o coração vazio Que vacia da piscio Sabia vem cá também Seu, seu, seu Tu que anda pelo mundo Sabia Tu que tanto já voou Sabia Tu que fala aos passarinhos Sabia Alivia minha dor Sabia Tem pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Tu que tanto anda no mundo Sabia Onde ande 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 and O que tanto já voou, o que falam os passarinhos, alivia a minha dor, tem pena a Deus, diz por favor, o que tanto anda no mundo, onde anda o meu amor, sabia. Sim, 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 sabia, 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 tem pena a Deus, diz por favor, o que tanto anda no mundo, onde anda o meu amor, sabia. Bom, a gente está de volta com o segundo bloco do Pernambuco Cultural, e acabamos de ouvir Sabiá, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, cantado aqui por Luiz Gonzaga. Já já a gente vai conversar com o Ivan Ferraz, e a gente volta agora, conversando com o Fred Amanso, secretário de Educação do governo de Pernambuco. Secretário, uma outra questão que também contribuiu bastante para o desempenho escolar, é a estrutura das nossas escolas. Pelo que sempre vemos hoje, as escolas integrais seguem um padrão, inclusive no fim do ano, o governador assinou um convênio com o Ministério da Educação, e teremos mais escolas em tempo integral. Haverá mesmo essa ampliação? Como está essa questão das escolas em tempo integral? Realmente, um dos projetos mais importantes que foi implantado pelo Estado de Pernambuco, e que inclusive é importante dizer, que está servindo de modelo para o Ministério da Educação e para todo o país, foi o modelo de escolas de tempo integral. Pernambuco foi o primeiro Estado do Brasil a implantar escola em tempo integral, inclusive a primeira escola em tempo integral do Brasil foi o nosso ginásio pernambucano, e a partir daí tomou-se uma decisão que não bastava ter algumas escolas de tempo integral, considerando que os resultados são muito positivos das escolas de tempo integral, que é um modelo que é adotado na maior parte dos países do mundo para o ensino médio, decidiu-se ampliar a rede de escolas em tempo integral. Então, o governador Eduardo Campos, em 2007, tomou a decisão de sair, a gente tinha inicialmente apenas 12 escolas implantadas em funcionamento, no primeiro governo tomou a decisão de ampliar para 160 escolas em tempo integral, e no segundo governo a decisão era chegar a 300 escolas em tempo integral, inclusive garantindo a presença de pelo menos uma escola em tempo integral em cada município do Estado. Então, desde 2014, em todos os municípios do Estado, nós temos pelo menos uma escola em tempo integral, e temos inclusive escola em tempo integral em Fernando Noronha. E hoje nós temos 335 escolas em tempo integral, que estão em funcionamento, 300 que nós chamamos de escolas de referência, espalhadas por todo o Estado, e 35 escolas técnicas, todas as nossas escolas técnicas, que também foi um ganho grande que nós observamos nos últimos anos. Só o governador Paulo Câmara, do ano passado para cá, mesmo nesse momento de crise, o governador Paulo Câmara inaugurou 9 escolas técnicas em todas as regiões do Estado, desde a escola nossa daqui do Jordão do Ibura, aqui na região metropolitana, até uma escola que a gente inaugurou em São José do Belmonte, foram 9 escolas técnicas estaduais inauguradas desde o ano passado, e hoje nós temos 35 escolas técnicas, e todas funcionam no modelo de escola em tempo integral. E agora, dentro dessa perspectiva de ampliar ainda mais a rede, o governador Paulo Câmara, também no momento corajoso e mostrando a prioridade que o governo do Estado vem dando em educação, está ampliando, estamos implantando mais 38 novas escolas em tempo integral em todo o Estado, e aí estaremos crescendo substancialmente a rede. Pernambuco já é o Estado do Brasil que tem a maior rede de escolas em tempo integral, para você ter uma ideia, nós já estamos chegando agora com essas novas escolas, a 50% das escolas em ensino médio do Estado como escolas em tempo integral, o Estado que vem em segundo lugar não tem nem 10% da rede como escolas em tempo integral, foi muita ousadia, mas é claro, isso também se refletiu nesses bons resultados que a educação do Pernambuco vem alcançando. Então, eu acho que este foi um dos projetos, uma das estratégias mais importantes adotadas pelo governo do Estado, e agora há uma decisão do governador Paulo Câmara de dar sequência a esse projeto, porque os resultados são, sim, muito positivos para a educação do Estado, e aí o nosso desafio é dar sequência a esse trabalho, de forma que a gente possa efetivamente estar impactando na melhoria da qualidade da educação no Estado. Temos muitos investimentos ainda para fazer na melhoria da estrutura das nossas escolas, mas a gente percebe que estamos no caminho certo, porque os resultados estão chegando, os nossos estudantes estão percebendo, as famílias, a população do Estado todo está percebendo a melhoria da educação no Estado de Pernambuco. Bom, e a gente sabe que a educação é com a educação que se consegue mudar e que se consegue melhorar a qualidade de vida da maioria da população. Secretário, permissão para a gente um pouquinho falar dessa, toda essa vida tão bonita de Dona Iolanda. Ivan, no comecinho do programa foi, né, a letra aí. Foi a letra aí. Você conte essa história, como começou essa sua amizade com Dona Iolanda? É, Rui, primeiramente porque eu sempre gostei da música nordestina, criada por Luiz Gonzaga, e Zé Dantas foi um dos maiores compositor do Rei do Baião. Ele, juntamente com o Berto Teixeira, Zé Marculina, aí vieram outros compositores, mas o Zé Dantas, Pernambucano, de Carnaíba, aqui no setão do Pajéu, próximo ali à Fogada Ringazeira, ele foi muito importante para Luiz Gonzaga e para a nossa música. Tanto é que as músicas dele são os grandes clássicos de Luiz Gonzaga. Dona Iolanda foi a grande musa inspiradora de Zé Dantas, e a letra aí ele fez exatamente em homenagem a ela, ainda não eram casados. Ela era aqui de Recife, aqui do bairro de Casa Forte, morava numa casa caiada mesmo, onde mora a letra I. O Iolanda era com Y, mas como Y não tem uma rima, aí ele fez a letra I, vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir, aquela casa caiada onde mora a letra I. E ele fez várias outras músicas em homenagem a Dona Iolanda. E essa versão que a gente ouviu na abertura do programa com a neta, né? A Marina Elayne. E com a voz de alguma gravação, de fita de rolo, de fita cassete. É porque Dona Iolanda, Rui, ela tinha em casa um verdadeiro museu de Luiz Gonzaga. Ela guardava, tinha um gravador antigo que ele estudava muito o folclore, entrevistava as pessoas e tal, e gravava as músicas dele também. E ela recorde de jornais, de revistas, discos. Esse disco, inclusive, ela me mostrou a letra I, na época de 78 rotações, autografado por ele. Agora, eu conheci Dona Iolanda exatamente no Forró Verso Viola da TV Pernambuco, que você foi o meu produtor depois. Foi no início do Forró Verso Viola. Em 86. 85. 85, eu fiz um programa especial lá em Carnaíba. Já era a TV Pernambuco ou era a antiga TV Tropical? Era a TV Tropical. Porque quando começou era a TV Tropical. Depois, no governo Arraes, mudou para a TV Pernambuco. Então, eu resolvi fazer, na homenagem a Zé Dantas, que ele nasceu no dia 27 de fevereiro de 21, e faleceu no dia 11 de março de 1962. Aos 41 anos de idade. Muito jovem. Era médico, obstetra. Então, eu fui a Carnaíba e fiz um especial. Só uma pausazinha. Secretário, pode entrar. Isso aqui é um bate-bapo. É como se a gente estivesse numa mesa de bar. Falta aqui alguma coisinha que melhorasse. Não se preocupe, Rui, eu estou ouvindo atentamente o Ivan e aprendendo com o Ivan. Ele é um grande professor. Vocês dois são dois grandes professores da cultura pernambucana. Aqui, Ivan é conhecido como embaixador do forró. Vai, Ivan, corta ele aí. Eu acho que já está bem por causa dessa minha luta. Nesse momento, eu estou aqui como um aluno da cultura pernambucana. Olha que honra, Ivan. Que honra, não é, oi? O doutor Fred Hermôncio é o nosso secretário de educação, estadual de educação. Bem, aí eu procurei Dona Yolanda, que nessa época morava, Rui, ali, perto da Igreja da Solidade. Próxima à Universidade Católica, aquela, eu não sei se aquela rua é Rua da Solidade. É Rua da Solidade, bairro, acho que é Boa Vista, secretário. É, ao lado da antiga fábrica da Fratelli Wittes. Fui lá, fiz uma entrevista com ela, a doutora Sandra, que era uma das filhas dela. O casal teve três filhos. A doutora Sandra, que hoje é juíza de direito, lá em Natal, Rio Grande do Norte. O doutor Zé Dantas Neto, que é médico, lá no Rio de Janeiro. Torrina. E Mônica, falecida, faleceu em um acidente automobilístico. Era arquiteta, foi quem fez o trabalho de arquitetura de todo o Museu Luiz Gonzaga, lá em Exu. O Parque Asa Branca, foi tudo ali um trabalho dela. Bem, aí eu procurei Dona Yolanda para uma entrevista, ela ficou muito satisfeita com a homenagem que nós fizemos na época à doutor Zé Dantas, um programa especial na TV Pernambuco, através do Forro Verciola. Aí daí começou a nossa amizade. Bom, Ivan, eu queria ouvir nesse programa também, eu sei que você tem aí CD, que Ivan Ferraz canta, Zé Dantas. Eu queria ouvir, para encerrar esse segundo bloco, uma música cantada por Ivan Ferraz. É, então tem aí, olha, a primeira música, que Marinês, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, Marinês, a Rainha do Chachado. Aliás, outra pernambucana que muita gente desconhece, doutor Fred, que Marinês, a Rainha do Chachado, foi a Luiz Gonzaga de Saia, pernambucana aqui de São Vicente Ferra, da Zona da Mata Norte. Então, quando o Luiz Gonzaga lançou o Marinês, foi ela cantando uma música, participando do disco do Luiz Gonzaga, Mané Isabel, autoria de Zé Dantas. E essa música, na época, gravada em 78 rotações, muita dificuldade, e eu gravei há muito tempo, em 1990, por aí. Convidei Marinalva, hoje, já de saudosa memória, que era a irmã da Marinês, cantava muito bem. Conheci, a gente conheceu, e foi casada com Aracílio Araújo, grande compositor, que a gente só viu se encontrando com o Aracílio. Aí eu digo, vamos fazer homenagem a Marinês, a Luiz Gonzaga e a Zé Dantas, e nada mais justo que eu cantar com a irmã da Marinês, essa música que, originalmente, foi gravada por Marinês, né? A Marinalva, é Mané Isabel, música de Zé Dantas, eu com o Marinalva, a irmã da Marinês. Então, vamos ouvir Mané Isabel. A saudosa memória, né? Vamos lá. Pernambuco Cultural A saudosa memória, né? Vamos lá. Ô Zabé, 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 dez vezes Zabé, ô Zabé, Zabé, meu bem, eu chamo tanto, Zabé, não vem? Ô Zabé, não quero te humilhar, mas o amor depois da briga é gostoso pra danar, é o mel que cai na boca de quem comeu saborar. É chuva depois da seca nas terras do Ceará, por isso minha Zabézinha não cansa de te chamar. O Zabé, Zabé, o Jabé, Zabé, Zabé, ô Zabé, Zabé. Na boca de quem começou a morar É chuva depois da seca Nas terras do Ceará Por isso meu manezinho Não canse de te chamar Oi, mané Oi, Zabé Oi, mané Oi, Zabé Oi, mané Oi, Zabé Oi, Zabé Oi, mané Oi, Zabé Oi, mané Oi, Zabé Oi, mané Estamos apresentando Pernambuco Cultural Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural Weet je wat ik dacht, vandaag nog even dacht Wat ben je toch een engel als je kijkt en aan me lacht Je tanden zijn zo wit, je ogen zuidelijk en zacht Maia, 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 Maia Het is me nog niet duidelijk wat jij van mij verwacht Weet je wat ik vond, vandaag nog even vond We passen bij elkaar, je bent zo donker, ik zo blond Je bent een beetje lang, maar ik kan toch wel bij je mond Maia, 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 Maia Ben een beetje bang, ik wou dat ik je maar verstond Wat moet ik met je doen, wat zal ik voor je zijn Het is zo ongewicht en toch wel reuzenpijn Ik heb me van mijn leven niet zo wonderlijk gevoeld Maia, 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 Maia Zou wel willen weten hoe je ging, dat is bedoeld De vogels wonen boven, de vissen weer beneden De aarde is een bol en heus niet van de reden Ik weet een heleboel, ik weet alleen niet wat ik voel Maia, 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 Maia Ik heb me ondertussen toch maar door je laten kussen Ik heb me ondertussen toch maar door je laten kussen Weet je wat ik wou, wat ik het liefste wou Ik wou dat ik vertellen kan hoeveel ik van je hou Ik ken je paus en dat gaan denk alleen nog maar aan jou Maia, 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 Maia Misschien is het gevaar, ik doe het alles stil te hou Wat moet ik met je doen, wat zal ik voor je zijn Het is zo ongewist en toch wel reuzenpijn Ik heb me van mijn leven niet zo wonderlijk gevoeld Maia, 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 Maia Zou wel willen weten hoe je ging, dat is bedoeld De zeeën zijn van water, de aarde is van aarde De lucht die is van lucht, dat zijn de vaste waarden Die dingen weet ik goed, ik weet alleen niet wat ik moet Moel, Maia, 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 Maia é simplesmente ressaltar como Pernambuco é um estado riquíssimo culturalmente aqui é a terra do rei do Baião Luiz Gonzaga, né? A terra de Dominguinhos, que é de Garanhuns Luiz Gonzaga, de Iexu e Zé Dantas, um dos maiores compositores da música popular brasileira Pernambucano também, de Carnaíba ali próximo Fogada da Engageira, no Vale do Paião É o terreiro, o terreno que mais dá poesia, que mais brota poesia é o Paião E tem algo muito importante, que muitas poucas pessoas sabem disso, né? A gente já sabe que o Pajeú é a região da poesia, né? Temos grandes poetas de São José do Egito e de outros municípios lá da região, o nosso Zé Dantas que também é um grande poeta com muita moça música lá de Carnaíba Não é coincidência, eu tenho certeza disso, que a nossa região do estado, que tem os melhores resultados de educação desde as escolas dos municípios até chegar às escolas estaduais, é o Pajeú Então, os nossos melhores resultados Então, é mais uma prova de que educação e cultura caminham juntos É um terreno fértil essa união, acaba trazendo resultados muito expressivos e não é à toa, provavelmente que o Pajeú sempre teve destaque na educação do estado Ô Fred, secretário Olha, pra você ver, não é só educação não Eu sou meio aluado do juiz Eu adoro rádio, eu passo o dia ouvindo rádio Eu tô fazendo meu trabalho e o computador lá E a rádio Pajeú, que tá transmitindo domingo de manhãzinha, a gente tá no ar Essa semana, eu acho, segunda, terça-feira Tava o... da SDS, a parte do delegado lá de Afogadinha Caseira e a parte do comando lá da PM É uma das regiões também com menor índice de violência Até eu mandei uma mensagem na hora parabenizando e dizendo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a poesia Como você falou aí Pois e a educação, né, doutor Fred? São pessoas mais esclarecidas, né que sabem resolver os problemas sem partir pra violência, né Então, você vê, mais educação mais cultura, menos violência Então, tudo caso É isso aí E o importante, Rui, que doutor Zé Dantes a repercussão do nosso trabalho do trabalho de Pernambuco para o mundo é que a cantora holandesa Leine Kroer fez uma versão de Riacho Navio e o gravor é que nós ouvimos aqui na abertura desse bloco Dona Yolanda Ela, quando estava casou com Zé Dantas Ela acompanhava essa vida de Zé Dantas Por exemplo, Zé Dantas viajava muito para a realização de shows de apresentações ou ele ficava só na retaguarda produzindo para Luiz Gonzaga? É, Dona Yolanda já acompanhava Zé Dantas Eu acho que desde a época de namorar depois veio o noivado naquela época tinha uma sequência para chegar ao casamento, né Rui? Essa foi boa Aí ele formou-se em medicina aqui em Recife foi para o Rio de Janeiro médico, obstetra Lá Luiz Gonzaga morava Quando ele entregou as músicas a Luiz Gonzaga ele até pediu que não colocasse o nome dele porque o pai dele naquela época música era uma coisa assim não era de gente de bem não, não era uma coisa que na elite não aceitava Mas Gonzaga disse que era um absurdo gravar tanta coisa bonita e não colocar o nome dele eles foram parceiros Luiz Gonzaga e Zé Dantas E Dona Yolanda acompanhava Luiz Gonzaga ou Zé Dantas nas reuniões com Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira Luiz Gonzaga Humberto Teixeira e Zé Dantas eles apresentaram um programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro intitulado No Mundo do Baião e ela tinha isso tudo gravado então pra mim Dona Yolanda era assim um arquivo importante da nossa música uma memória viva da história da música Não só a memória de Zé Dantas mas a memória de toda a nossa música Porque ela participava de todas as reuniões sabe todas as decisões que eles às vezes tinham que ter uma reunião pra decidir lançamento de discos shows ele mesmo Zé Dantas eu não tenho conhecimento dele fazer realizar show ele mas ele às vezes ajudava Luiz Gonzaga com opiniões fazendo parte da produção Secretário pra você ver tava um dia Geraldo Freire Rádio Jornal lá entrevistando Dominguinhos Geraldo fez uma pergunta a Dominguinhos Domingo e Luiz Gonzaga fez umas perguntas sobre Luiz Gonzaga aí o Dominguinhos respondeu eu tava ouvindo Dominguinhos respondeu Geraldo quer saber sobre Luiz Gonzaga converse com Ivan Ferraz aí na hora quando eu desliguei o rádio eu ouvi Ivan Geraldo perguntou assim a Dominguinhos esse homem sabe tudo porque inclusive Ivan foi produtor da fábrica de disco Rosenblit a Mucambo Rosenblit ali em Afogados quando passa ali na estrada dos remédios que a gente vê aquela coisa e ali não novinha nem alcançou a Rosenblit eu tive assim eu digo assim o privilégio de ser amigo de Luiz Gonzaga de ser amigo da União Landa Dantas de ser amigo de vários do Capiba do Nelson Ferreira que era um artista que frequentava a fábrica de São José onde eu era o grande poeta Zé Marcolino Zé Marcolino foi grande amigo meu Zé Dantas eu não tive esse privilégio porque quando eu cheguei aqui eu vim do interior eu cheguei aqui em 1962 exatamente no ano em que ele faleceu ele faleceu no dia 11 de março de 1962 eu havia chegado aqui em fevereiro eu estava chegando no início do ano tive a felicidade de conhecer Dona Yolanda e ser amigo Dona Yolanda e dos filhos do casal também Dona Yolanda nunca se aventurou para cantar não pelo contrário Rui ela era muito tímida muito assim reservada eu até agora lamento assim eu devia ter feito umas entrevistas com ela e guardar muita coisa que ela sabia e justamente eu lembro que eu cheguei a conversar alguma vez com você você dizia não, ela não gosta para não incomodar e a gente não queria incomodar porque quando às vezes eu puxava um assunto até coisas assim que às vezes os pesquisadores ficam em dúvida quanto parcerias umas histórias que surgem no meio ela era muito reservada essa coisa da letra I mesmo eu lembro uma vez eu ouvindo Inesita Barroso naquele programa que tinha na TV Cultura aí Inesita começou a ler um texto lá sobre a letra I e eu já sabia da letra I via Ivan Ferraz eu digo é danado não é possível eu fiquei doidinho porque a história não tinha nada a ver inclusive se eu não me engano ela fazia referência a uma namorada parece que nem até o nome de Dona Yolanda trocaram Isabel alguma coisa assim eu digo é danado Ivan Ferraz sabe certinho é porque a letra aí vai cartinha fechada não deixa ninguém te abrir aquela casacaiada onde mora a letra I e diz que com uma cacimba de um rio que o verão secou meus olhos choram tanta mágoa que hoje sem água nem responde a dor vai e diz que o amor fumega no meu coração tal qual fogueira nas noites de São João que eu sofro por viver sem ela estando longe dela só sei reclamar que eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar isso é que é poesia né poesia pura é poesia ele relaciona inclusive com a natureza a música quase que vem naturalmente né o texto já é musicado é porque exatamente ela ela foi ser professora lá ele conheceu Dona Yolanda lá no interior mesmo lá em Canaíba ela foi ser professora e dizem que ele era muito galanteador oito namorador bonitão e ela se reservou e tal e ganhou então a preferência dele né tá vendo que Dona Yolanda era professora tinha educação e da história também aí doutor Fred é isso aí era professora do estado daí essa preocupação dela né com a memória lógico e foi ser professora naquela época ela nomeava e havia uma carência de professor pelo interior né doutor Fred e ela foi pra lá então quando ela ele vinha aqui ela ensinando lá e ele sentia essa saudade né agora a casa caiada que ele se refere era a residência aqui em Recife aqui em Recife depois ele foi pro Rio de Janeiro fazer residência médica também ainda não havia um casado ele foi médico do exército foi não o exército foi o filho dele ah o filho dele ele não ele não chegou a ser médico José Dantas Neto José Dantas Neto José de Souza Dantas Neto então é isso aí essa história aí depois ele fez Sabiá Sabiá se você ver também ele conta uma história sentindo a ausência dela né a todo mundo do psio perguntando pro meu bem né tendo o coração vazio viva assim a da psio Sabiá vem cá também tu que anda pelo mundo Sabiá tu que tanto já voou Sabiá tu que fala aos passarinhos alivia minha dor tem pena a Deus Sabiá diz por favor Sabiá tu que tanto anda no mundo Sabiá onde anda meu amor Sabiá perguntando aos passos né era muita poesia né realmente né com certeza e como dizia a educação sempre aí no meio né é verdade é um médico outra professora né um dos bancos das escolas e a gente termina esse terceiro bloco ouvindo o que nós vamos aqui terminar esse bloco ouvindo a volta da Asa Branca porque Zé Dantas ainda estudando medicina Luiz Gonzaga era sucesso era o rei do Baião e gravava as músicas de Humberto Teixeira e ele Luiz Gonzaga estava com grande sucesso que era a Asa Branca a falta de chuva a seca terrível a Asa Branca voou foi embora a procura de outros pastos né e Zé Dantas fez então a volta da Asa Branca e quando veio a chuva a Asa Branca retornou né a sua região e ele só Luiz Gonzaga o senhor gravou a Asa Branca e eu fiz a volta da Asa Branca então vamos ouvir a volta da Asa Branca com Luiz Gonzaga de Zé Dantas e Luiz Gonzaga já faz três noites que pro norte relampeia Asa Branca ouvindo o ronco do trufão já bateu asas e voltou pro meu sertão ai ai eu vou-me embora vou cuidar da plantação já bateu asas e voltou pro meu sertão ai ai eu vou-me embora vou cuidar da plantação a seca fez a desertada minha terra mas felizmente Deus agora se alembrou e manda a chuva pra esse sertão sofredor sertão das muia serra dos homens trabalhador e manda a chuva pra esse sertão sofredor sertão das muia serra dos homens trabalhador meios correndo as cachoeiras tão zoando terra moiada mato verde que riqueza e asa branca tarde canta que beleza e o povo alegre mais alegre a natureza e a asa branca tarde canta que beleza e o povo alegre mais alegre a natureza estamos apresentando estamos apresentando pernambuco cultural voltamos a apresentar pernambuco cultural no rio no rio o rio o rio o rio ainda é balão ainda é fogo e virá é fogo de vista mas dentro da pista o povo só pede só dança o baião no rio O povo só pede, só dança o baião O livro tá tudo mudado As mães de São João Vem bem que o povo não chega O povo só pede, só dança o baião No meio da rua Ainda é balão Ainda é fogueira É fogo de vista Mas dentro da pista O povo só pede, só dança o baião Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda Pois em toda roda, só pede o baião É só baião Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda Pois em toda roda, só pede o baião O Pernambuco Cultural está de volta Neste quarto e último bloco Já chegando ao finzinho Antes da gente ir pra conversa A gente vai chamar a Agenda Cultural da Semana Com a nossa Eduardinha Feitosa É com você, Eduarda Programe-se Olá Rui, Ivan e amigos do Pernambuco Cultural Um dos mais importantes festivais de artes cênicas do Brasil O janeiro de grandes espetáculos Ocupará a partir deste sábado O palco do Teatro Arraial Ariano Suassuna Aqui no Recife Com apresentações de sete montagens Terror e Miséria no Terceiro Reik O Delator Medea, o Evangelho Microclima Martelada Pá Ideia Pedagogia da Libertação Três Tristes Gregas Eustória O Tempo em Transe Essas apresentações são no Teatro Arraial Ariano Suassuna Até o dia 27 de janeiro Sempre às 8 horas da noite O janeiro de grandes espetáculos Ocupará 14 teatro e espaços culturais Diferentes entre Recife e Caruaru Mais informações no site www.janeiro-de-grandes-espetáculos.com No domingo tem a quinta manhã de sol do Bloco da Saudade A tradicional manhã de sol do Bloco da Saudade A partir das 11 horas da manhã na ABB Na Avenida Doutor Malaquias 204 Nas Graças, no Recife Também no domingo A Companhia Editora de Pernambuco, CEP E o Museu do Estado de Pernambuco Promoverão uma manhã muito animada e literária Com brincadeiras e atrações para toda a família Rodrigo Lima Marcará presença com seu maravilhoso show de mágica Às 10 horas da manhã Às 11 Haverá apresentação do grupo Tapete Voador Contando a história do livro Pipo, o Toca Chupetas Além da contação A autora do livro, que é Tatiana Sotero Vai conversar com as crianças sobre a obra E autografará as publicações O evento tem acesso gratuito É neste domingo das 9 da manhã ao meio-dia E finalizando a programação do domingo Tem a obra de Juliano Holanda e Zé Manuel Eles que vão se apresentar na Casa do Cachorro Preto Na Rua 13 de Maio em Olinda A partir das 7 da noite Os ingressos custam 15 reais E é imperdível, Rui Obrigado, Eduarda Bom, a gente volta a conversar com Fred Amâncio Fred, esse ano Quantas vagas serão oferecidas Estão sendo oferecidas Na rede estadual de ensino Como um todo E outra perguntinha que eu queria encaixar Nessas escolas de tempo integral Também tem ensino técnico? Temos dois tipos de escolas Algumas onde o estudante Passa todos os dias da semana conosco E um outro modelo de escola O estudante está conosco durante três dias O dia inteiro conosco Foi tomada uma decisão do governo do estado Para fortalecer o aprendizado Até 2006 Nós tínhamos seis escolas estaduais no estado Hoje nós estamos com 35 escolas técnicas estaduais em funcionamento E só do ano de 2015 para cá O governador Paulo Cabrinho inaugurou nove escolas técnicas Nós vamos inaugurar agora em fevereiro Mais duas escolas técnicas Uma nova escola técnica no Cabo de Santo Agostinho Uma nova escola técnica em Caruaru Mas temos ainda mais três escolas já em obras E vamos iniciar ainda a construção de mais sete escolas técnicas Então o estado Que até bem pouco tempo tinha poucas escolas Vamos soltar mais de 40 escolas E optamos aqui no estado Por um modelo de escola técnica com tempo integral Essas nossas escolas técnicas O estudante passa o dia inteiro conosco na escola Ele tem um ensino médio de qualidade E também tem a formação técnica Então são todas elas no modelo de tempo integral Então todas essas 35 que estão em funcionamento Mas nós chegaremos a 47 escolas Todas elas serão escolas também em tempo integral Com relação à questão da oferta de vagas Com a chegada dessas novas 38 escolas técnicas Ampliando a oferta de vagas em escolas em tempo integral Em todo o estado Além de tudo Tem uma das escolas em tempo integral E nas escolas técnicas No ano passado nós tínhamos cerca de 650 mil estudantes E o que vem acontecendo ao longo do tempo É que tem a ver com a mudança Do que chamamos de curva demográfica A mudança O país está mudando Então é um país que cada vez nós temos A taxa de natalidade está diminuindo Do Brasil E consequentemente Nós cada vez não estamos aumentando o número de estudantes Mas diminuindo o número de estudantes Especialmente porque temos cada vez menos jovens no Brasil E aí está nos permitindo também Sempre ter uma oferta de vagas Então se até 10 anos atrás era um desafio Poder garantir vaga Hoje a gente pode comemorar Por que não dizer Que hoje nós temos já vagas ociosas na rede E temos um fenômeno interessante Que está acontecendo Cada vez mais estudantes vindos de escolas particulares O ano passado foram 16 mil Eu ia falar justamente isso Foram 16 mil E é de todos os recantos de Pernambuco Nas cidades interiores A escola mais atrativa Com melhores resultados E trazendo os estudantes Ajudando inclusive As famílias do ponto de vista de curso Já que o Estado Por exemplo Agora a grande dor de cabeça Dos pais de escolas particulares É garantir o fardamento O material escolar Caríssimo E nas escolas públicas Aí é tudo de graça Garantido pelo governo do Estado Vamos dizer que o estudante Concluiu o ensino médio E ele quer fazer um curso técnico Ele já tendo concluído o ensino médio Ele pode fazer um curso técnico Numa dessas escolas técnicas Sim Nós trabalhamos as nossas escolas técnicas Com três modalidades de ensino O integrado Para os estudantes Que estão cursando o ensino médio Então ele faz o ensino médio E faz o curso técnico Nós temos o que nós chamamos de subsequente Que é o estudante Que já concluiu o ensino médio Geralmente no turmo noturno São cursos de dois anos Então com dois anos Ele tem um diploma de técnico Em alguma área Então em todas as escolas Nós ofertamos E também temos uma outra modalidade Que nós chamamos de concomitante Através de educação à distância Já que essas escolas Tem uma estrutura de computadores E tudo mais Onde o estudante Ele também pode fazer cursos De educação à distância Nessas escolas Então realmente temos Uma oferta muito grande De cursos técnicos Na rede estadual Hoje E a ideia é continuar expandindo isso Então estamos firmes Nesse propósito Para dar mais oportunidades De trabalho Para os nossos jovens Que estão concluindo o ensino médio Desmistificando De que o ensino de qualidade Só existe na escola particular Que a escola pública Também tem um ensino de qualidade Né doutor? É verdade A gente está percebendo assim Que cada vez mais Estamos garantindo A melhoria do resultado E hoje inclusive É um dado muito importante Que eu acho que a nossa população Não sabe Pernambuco É o estado do Brasil Que tem a menor diferença Do ponto de vista de resultado Entre escola pública E escola privada Então isso é outra coisa bonita Que está acontecendo no estado A melhoria do resultado Das nossas escolas públicas Está aproximando O resultado dos estudantes De escolas públicas E escolas particulares E como destacado aqui Pelo Ivan e pelo Rui No interior do estado Nós já temos Muitas escolas nossas públicas Que tem resultados Muito melhores Do que escolas particulares Com toda certeza Ivan A gente está chegando Já ao finzinho O que é que você quer acrescentar aí Dessa história tão bonita De Dona Iolanda Que é homenageada Nessa parte Da arte Da cultura Da música Hoje aqui Junto com o seu grande amor De toda a sua vida Que foi Zé Dantas É Que essa juventude Procure ler Estudar Existem vídeos Existem discos E livros também Falando sobre a história Da música popular brasileira A música popular nordestina Livros sobre Luiz Gonzaga Sobre Zé Dantas Tem um baião dos dois Que é um livro muito bom Do Carmo A autora Então que estudem Que leiam Que prossigam com esse trabalho De valorização da nossa cultura Dos nossos artistas A música Nós abrimos A dança da moda Foi exatamente No auge do baião Em 1951 Que Zé Dantas Fez essa música Luiz Gonzaga Grau em parceria Os dois Dizendo No rio está tudo mudado Nas noites de São João Em vez de Pó que rancheira O pós só dança Só pede baião Quer dizer Estava no auge do baião Que continua aí A nossa música Então que essa juventude Se interesse E não deixe a nossa música Morrer de forma nenhuma Bom, estamos finalizando Mais um Pernambuco Cultural Hoje especialíssimo E a gente está aqui Com o secretário de educação Fred Amance Uma pessoa que eu ainda Admirava muito E passei a admirar Mais ainda Eu também, viu Rui Dando um show Isso é que é secretário de educação Está aí uma das razões E o Deusinha de Pernambuco Está tão bom em educação Queremos agradecer Ao secretário de educação do estado Fred Amance Pela presença E parabenizá-lo Por esse importante trabalho Que é desempenhado Por todos os que fazem O governo de Pernambuco A área de educação Principalmente Pensando em um futuro melhor Para todos Principalmente Para a nossa juventude Obrigado Fred Amance Obrigado Foi uma alegria Foi um prazer Estar conversando com todos Participar do programa Pernambuco Cultural Para a gente poder conversar Sobre educação Sobre cultura Então agradeço A oportunidade E aproveito Para mandar um abraço Todos aqueles que fazem parte Da nossa comunidade escolar Ivan Ferraz Programa diferente hoje Você chegou aqui Em vez de apresentar o programa Foi entrevistado Nesse bate-papo Uma coisa que me emociona muito E ao lado Do nosso querido secretário Fred Amance O programa está aqui de volta No comando Pois é Vamos encerrar com o Paulo Afonso Esse programa Por sinal eu estou sabendo Que o nosso secretário Nasceu em Paulo Afonso Já recebeu o título Cidadão Pernambucano Parabéns Eu durmo praticamente abraçado Como eu estou Tendo cidadão Pernambucano Eu prometi a ele A família toda Pernambucana Foi que seu pai Você nasceu lá na época Os pais estavam residindo lá E ele vai ganhar Daqui a alguns dias Que ele é do Santa Cruz Ele vai ganhar Um presente Que eu sempre tenho dado Já dei inclusive A alguns que participaram aqui A Coral Pet Que é aquela cobra Toda em homenagem Ao Santa Cruz Que palança o chocalho Já dei um ao governador Paulo Câmara Jota Ferreira Dinaldo Santos Todo esse pessoal Que gosta dessa cobra Do Arruda Pernambuco Cultural Não podemos deixar De agradecer A você ouvinte Que está sempre Nos acompanhando E aos amigos Dessa emissora parceira Na sua cidade Que você sintoniza No dial do seu rádio O Pernambuco Cultural É produzido Por Eduarda Feitosa Com edição de áudio E produção técnica De Deuzarina Ataeda A apresentação Sempre é de Ivan Ferraz Hoje é minha Ivan veio como convidado Aqui para falar De Zé Dantas E Dona Yolanda E a direção Também é minha Rui Sarinho A todos um grande abraço De esperança Sonhos e muitas lutas Nesse ano 2017 Para que a gente continue Avançando E Pernambuco Está avançando Com educação de qualidade E a gente encerra Com Paulo Afonso Delmiro Deu a ideia A Polônia A Polônia aproveitou Gentúlio fez O decreto E Dutra Realizou O presidente café A usina inaugurou E graças a esse feito De homens que tem valor Meu Paulo Afonso Foi sonho Que já se concretizou Olhando para Paulo Afonso Olhando para Paulo Afonso O lobo Nosso engenheiro O lobo Nosso caçaco Caboclo Pão verdadeiro Foi vejo Nordeste Erguendo a bandeira De ordem Progresso A nação brasileira Vejo a indústria Gerando riqueza Fim dando a seca Salvando a pobreza O solzina Feliz Mensageira Dizendo na força Da cachoeira O Brasil vai 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 O Brasil vai